Olá pessoal, sou o Thiago da Sessão Técnica de Informática e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso treinamento de Drupal e a gente vai agora entrar um pouco na parte de estruturação de fato do conteúdo ou a gente pode chamar um pouco de pequenos bancos de dados. Então como que funciona? Até o momento a gente está trabalhando dentro de um conteúdo chamado Página Básica. Se eu clicar aqui em Conteúdo, Adicionar Conteúdo, tem aqui Página Básica, que é um conteúdo bem genérico e bem simples, que tem apenas dois campos, título e corpo. Esse modelo de trabalho ele resolve o problema de construção de site para a maioria dos casos, mas às vezes a gente se esbarra no cenário que a gente quer organizar melhor a informação que a gente está colocando no site. Então isso pode ser no contexto, por exemplo, de um acervo, você quer colocar uma relação de livros e você quer deixar isso mais organizado, não quer deixar um texto aqui dentro do corpo, você quer separar bonitinho cada campo exemplo, ou no contexto que você quer fazer uma relação de itens ou o que a gente pode chamar de pequenos bancos de dados. Então você está organizando uma pesquisa e esse site é para o seu grupo de estudos e aí você precisa organizar e fazer a relação desses itens, a Página Básica não vai atender. Então aqui é possível que a gente crie outros tipos de conteúdo, então por exemplo, alguém já criou aqui livros do fulano, tem aqui Página Hierárquica, assim por diante. Então é possível que a gente crie esse tipo de conteúdo específico e o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar uma flexibilidade de colocar os campos que a gente quer para aquele conteúdo. Então a gente ganha um pouco de semântica também para o conteúdo que a gente está colocando, tá? Então eu vou deixar com vocês uma pastinha, parte 5, com uma tabela no Excel, eu vou abrir aqui essa tabela, que é uma tabela de livros e tem uma relação de livros, eu quero colocar esses livros no meu site, mas não quero só colocar o arquivo lá, eu quero fazer uma coisa um pouquinho melhor, né? Quero colocar isso como um conteúdo e quero fazer um sistema de busca para a pessoa ver se tem um livro ou não, eventualmente posso colocar um campo de observação para dar algum detalhe daquele livro, tá? Um dos meus livros aqui tem uma coluna para o título e uma coluna para o autor apenas, poderia ter um monte aqui, né? Então eu quero fazer essa estrutura lá, então eu vou lá para o meu site, vou aqui em estrutura, tipo de conteúdo, vou criar um novo tipo de conteúdo chamado livros e aqui eu vou ver as opções que tem, tá? Então, padrão, todo o tipo de conteúdo já tem um campo obrigatório, ele vem chamado de título, então você pode trocar esse nome, em opções de publicação, a gente pode mudar algumas coisas, então quando eu cadastro um novo livro, ele é automaticamente publicado, sim ou não? Se eu desmarcar aqui, vai ser não, mas eu quero que sim, mas eu não quero que nenhum livro vá para a página inicial e não quero, por exemplo, criar revisões, poderia deixar habilitado também, aqui é a parte de idioma, vamos deixar o default, não quero que fique mostrando a autoridade, eu não quero que nenhum livro vá para o menu também, tá? e aqui é a parte de agendamento que a gente não viu, então eu não vou marcar nada, então eu vou salvar, tá aqui, por padrão, todo tipo de conteúdo, ele já coloca um campo aqui chamado body que você pode ou não usar, no meu caso eu não quero usar, porque eu só quero dois campos, um título que já está lá e o outro autores, eu vou colocar um campo a mais aqui chamado autores, eu vou adicionar um campo chamado autores, aqui em texto, eu vou deixar como texto simples, vamos ver como fica, autores, e ele está falando, ó, esse nome chamado autores, já está em uso, né, alguém já usou, tá? Então tudo bem, posso colocar aqui autores, aqui é só o nome interno, tá? Ele pode continuar chamando autores, então eu vou salvar e continuar, salvar, aqui não preciso fazer nada, só dá um salvar, então o que que acontece agora? Quando eu vou em conteúdo, adicionar conteúdo, vai ter um conteúdo que é chamado livros, se vocês forem fazer o exercício e a gente já tiver o conteúdo do livros, provavelmente vai ter, você pode colocar livros do fulano, então no caso do fulano vai ser seu nome, seria livros do Tiago, né? Então quando eu vou criar o livro, agora é diferente da página básica, que eu só tenho o título e os autores, que é o que eu preciso para esse campo, nada mais. Aqui eu já poderia cadastrar meus livros, né? Mas eu tenho uma tabela, né, eu gerenciava esses livros numa tabela do Excel, e eu quero, a partir de agora, mandar ela para o site para começar a trabalhar lá. Então isso aqui, muito pouco a gente vai usar, mas eu vou mostrar, porque às vezes é útil, tá? Como é que eu importo alguma coisa aqui, algum conteúdo que já existe para o meu site, tá? Então para eu fazer isso, primeiro campo aqui, né, é, por padrão vai ser title, tá? Então eu vou mudar aqui para title, e o segundo, eu vou olhar lá no nome do meu, vou gerenciar campos aqui dos meus livros, é o nome aqui do sistema, que é esse aqui, no caso, field, andré-an-autor e andré-an-tiago. Eu vou trocar aqui uma das colunas para refletir aquele nome. Feito isso, eu consigo importar esses dados lá, então eu vou vir aqui um conteúdo, eu vou salvar esse arquivo como CSV. Aqui eu estou usando LibreOffice, mas no Excel acredito que seja parecido, tá? Então eu vou salvar em CSV, que é o formato que o site vai entender. Vou salvar, vou colocar sim. Vou colocar sim, e aqui ele faz algumas perguntas, então o delimitador vai deixar vírgula, deixar esse padrão, e dá um OK. E agora eu posso fechar. Agora se eu vim aqui em configurações, existe uma opção chamada CSV Imports, que ele faz exatamente isso. CSV Importer, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma tabela que está lá no CSV, né, que você pegou da sua planilha, e vai mapear os campos para aquele conteúdo que eu criei. No meu caso aqui eu chamei de livros. E aí ele vai jogar todo mundo no conteúdo. Então eu vou importar aqui. Então, ó, 99, essa é a quantidade de registro que eu tenho lá. Então, se eu agora for aqui em conteúdo, eu tenho um monte de livro cadastrado. Com o nome, né, e os autores. Eu posso mexer algumas coisas nesse tipo de conteúdo, por exemplo, um tipo de conteúdo, livros. Então eu vou clicar aqui nessas três bolinhas, e aqui tem algumas opções que eu posso mexer. Ok, uma delas é a gerenciar exibição. Aqui está a ordem que os campos estão aparecendo, por exemplo, autores. Então vamos abrir um livro. Então está aqui, autores, e aí tem o nome dos autores. Vamos supor que eu quisesse o rótulo, que é esse nome aqui, autores, na mesma linha, né. Então eu coloco aqui na mesma linha. Salvar. Então eu consigo fazer coisas desse tipo ali. Se eu tivesse mais campos, eu poderia mexer na ordem aqui, subindo ou descendo essa flare. Bom, beleza, carreguei um monte de livro e está tudo legal. Agora eu posso começar a trabalhar de fato no site. Então o primeiro sistema de classificação que existe aqui dentro do site é o que a gente chama de taxonomia, tá. Então ele permite que você classifique o seu conteúdo e ele automaticamente vai criar listas dinâmicas dentro do seu site. Então vamos ver como funciona isso. Então eu vou aqui em taxonomia. Eu vou chamar aqui uma taxonomia, vou criar um novo vocabulário, né, que é o vocabulário onde vão ter os termos lá dentro para classificação. Eu vou chamar aqui de livros. E aqui eu vou criar os termos. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, termos para os livros doados. Talvez um nome melhor aqui é mais de livros, eu vou chamar de tipos de livros, tá. Ou natureza. Isso aí, vamos ver. Tipos de livros. Então eu quero criar aqui, o que eu quero criar aqui? Eu quero criar, tipo, alguma classificação. Então eu vou colocar, por exemplo, livros doados. Vou colocar aqui doados. Eu poderia colocar livros doados para o acervo do Thiago. Então, eu vou fazer assim, bem chamativo. Então, eu posso até colocar aqui, ó. Barra livros, barra doados. Vou salvar. E o que acontece? Automaticamente foi criado esse endereço, né, que é o barra livros, barra doados. Tá, livros doados para o acervo do Thiago. Ok, não tem nada. Mas agora eu posso ir lá nos meus livros e começar a classificá-los, né. Então eu vou pegar esse primeiro aqui. Vou editar. Na verdade, falta uma coisa ainda, né. Desculpa. Eu tenho que ir lá no tipo de conteúdo do livro e especificar, ó. Esses livros serão classificados. Então eu vou adicionar um campo novo aqui. Que vai ser o campo da taxonomia. Taxonomia, vou procurar ela aqui. Taxonomia. Aqui, ó. Termo de taxonomia. Vou chamar aqui de tipo esse campo. Tipo livro. Então, tipo já está sendo usado. Vou colocar tipo livros. Ok. Termo de taxonomia. Deixa eu fazer isso mesmo. E aqui, eu vou falar assim, ó. Chamar de tipo livros, né. Então eu vou marcar aqui que essa taxonomia que eu vou usar pra fazer essa classificação. Tá. Então agora eu vou voltar lá no meu livro. Vou editar de novo. E agora tem aqui o tipo. Então eu coloco aqui doado. Salvar. E aí, ó. Ele já vai jogar esse livro nessa lista. Se eu for lá fazer a mesma coisa com o outro. Vou pegar aqui em qualquer que sai. Editar. Então aqui eu posso criar outros termos. Livro comprado. Livro extraviado. E ele vai montando uma lista dinâmica. Dentro do site que agrega todo mundo. Esse é um jeito de classificar. Que é mais prático. Mas às vezes não atende todo mundo. Então, o que a gente pode fazer também com... Dentro aqui do Drupal. Dado que eu tenho um tipo de conteúdo. Esse conteúdo está organizado. Eu posso criar essa lista dinâmica. Mas eu posso criá-la de uma maneira. Que eu tenho muito mais controle. Sobre como que eu vou configurá-la. Aqui nos livros da taxonomia. Eu não consigo mexer em algumas coisas. Ele é meio padrão dele aqui. Mas o recurso que me permite eu dominar mesmo. Chama Views. Tá. Então eu vou criar uma aqui. Rápida. Vou chamar aqui de livros. Do Thiago. Então esse é o nome que eu vou dar para a minha View. Eu vou especificar o que eu vou mostrar nela. Eu só quero mostrar os livros. E aqui eu posso criar um bloco. Eu posso criar uma página. Eu vou criar uma página. E só isso. Então o que vai acontecer por padrão. Ele já vai me criar uma lista dinâmica. Assim como a taxonomia. Vou salvar aqui para a gente ver. E vou abrindo uma nova aba. Essa view. Deixa eu pegar o endereço dela. Então ela ficou com esse endereço aqui. Livros do Thiago. Ele criou uma lista. Mas aqui eu posso mudar tudo. Então eu posso começar mudando o formato. Não quero essa lista. Eu quero uma tabela. Acho mais bonito para esse caso. Uma tabela. Então eu mudo aqui para a tabela. E salvo. E vou aqui para a nova aba. Então está aqui. Mudou para a tabela. Ah, mas não está o campo aqui do autor. Só está o título. Beleza. E vem aqui onde tem os campos. Só tem o título mesmo. Vou adicionar um campo novo na minha tabela. O campo autores. E salvar. Está aqui. Ah, aqui a coluna título ficou sem o título. Então beleza. Eu vou lá e coloco o rótulo para ela. Clico. Criar um rótulo. Título. Então está lá o título. Então a gente já mexeu bastante aqui. Eu posso colocar uma caixinha de busca para deixar mais bonitinho. Então eu vou adicionar aqui um critério de filtragem. Então vamos supor que eu queria buscar por autores. Então eu vou procurar aqui autores. No caso o meu campo é esse. Autores Thiago. Vou aplicar. E vou colocar assim. Expõe esse filtro para os visitantes. Ou seja, as pessoas vão poder especificar os autores que elas querem buscar. Então eu vou fazer isso. E aí como vai ser o tipo de busca? Vai trazer exatamente o que a pessoa digitou. Pode trazer alguma coisa contendo todas as palavras que a pessoa digitou. Essa aqui talvez seja a melhor para esse caso. E vou salvar e vamos fazer um teste lá. Então está aqui. Posso buscar aqui, por exemplo, eu vou procurar Eva. Eu trouxe um registro para Eva. Beleza. Bom, mas às vezes a busca é mais legal. Não só fazer um campo só. Mas eu vou remover essa busca. Tem uma opção aqui chamada Combined Fields. Que ela é mais... Deixa a gente agregar dois campos. Então a gente quer buscar tanto por autor quanto por título. Então eu vou expor esse campo novamente. Vou colocar aqui busca e vou marcar aqui título e autor. Vamos salvo. Agora a busca continua com essa caixinha. Mas ela busca tanto no título quanto no autor. Então buscando Eva aqui, por exemplo, eu não trouxe nada. Vamos ver o nosso filtro. Então eu coloquei aqui e deixei o é igual a, né? Então vamos mudar aqui para contém qualquer uma das palavras. Salvar. Vamos buscar de novo. Está lá, Eva, né? Vamos procurar Otto. É o mesmo, né? Ele buscou nos dois. Tanto no título quanto no autor. Então assim que a gente mexe. Então aqui a gente tem a View. É um recurso um pouco avançado. Então ele tem muitas opções. Eu não estou falando de todas, mas posso colocar um cabeçalho, posso colocar um rodapé. Se tiver muitos registros, eu posso fazer uma paginação. Ele faz aqui para a gente bem bonitinho. Então eu vou, por exemplo, aqui está listando 10, né? Por que está listando 10? Porque aqui está configurado para listar 10. Posso listar 15. Eu posso colocar aqui um paginador um pouquinho menor, né? Paginar. Colocar. Paginação completa, por exemplo. Então assim, tem muita, muita coisa, na verdade. Aqui. Vou olhar. Então tem o tanto de resultados que tem nessa View. Posso trocar o nome aqui do aplicar. Aplicar não é um nome muito bonito. Posso trocar por buscar, talvez. Então aqui em Exibir, estilo do formulário exibido. Posso clicar em Configurações. Trocar aplicar por buscar. Salvo. Enfim. Posso trocar o estilo da tabela. Não quero tabela mais. Quero mudar para outra coisa. Quero uma lista HTML. Então aqui tem uma restrição. Está falando, ó. Esse Combined Fields, né? Só pode ser usado, não pode ser usado nesse formato de lista HTML. Tem que ser o formato tipo tabela. Então tudo bem. Então vamos deixar a tabela mesmo. Na verdade, assim, para quem mexe com HTML, o que a gente acaba fazendo na parte das vezes é reescrever. A gente pode reescrever o núcleo do HTML aqui dentro da View, né? Daí não precisa não usar nenhum desses. Então assim, aqui são infinitas possibilidades. Mas eu não vou mostrar todas aqui, é só para dar uma pista do que você vai procurar. Se você tiver essa necessidade de criar um banco de dados com um conteúdo mais organizado. Como eu disse, esse conteúdo padrão que vem aqui do página básica, ele atende a maioria dos casos. Talvez atenda o seu, tá? Ele é um conteúdo bem simples, com dois campos, o título e o corpo. Mas se você precisar criar um procedimento mais organizado para os seus conteúdos, você vai fazer esse caminho. Criar um tipo de conteúdo e criar uma View que vai buscar aquele tipo de conteúdo. Não precisa ser necessariamente um banco de dados, tá? Você pode querer organizar melhor as suas coisas. Você pode criar um tipo de conteúdo para notícia, para evento, para cadastro de pessoas, cadastro de professores, cadastro de bolsas. Se você quiser organizar melhor o seu site, são essas as ferramentas que vocês vão usar, ok? Então é isso, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho